Melhorar a qualidade da educação no país, usando de forma mais eficiente os recursos que já estão disponíveis para o Ministério. Esse foi o recado do novo ministro da Educação, Abraham Vaintrago, em discurso de posse no novo cargo. Na função de ministro da Educação, esse vai ser o meu papel. Entregar o que foi prometido no plano de governo, bem sucintamente, é mais com o mesmo que a gente já gasta. Com o que a gente gasta em relação ao PIB, a gente tem que entregar mais. Os indicadores do PISA colocam o Brasil entre países muito abaixo da média. À frente da pasta, Abraham disse ainda que espera, junto de toda a equipe de governo, trabalhar para colocar o Brasil na rota da esperança. Tenho certeza que eu vou conseguir entregar o resultado esperado. Agradeço a confiança do presidente, do ministro Ronix, de todo o corpo que segura essa nova administração e que eu tenho certeza que vai conseguir mudar a cara do Brasil e a direção que a nação estava seguindo. O presidente Jair Bolsonaro disse que Abraham Vaintrago foi escolhido por sua ampla experiência em gestão e conhecimento na área e falou sobre o que espera do novo ministro. O que a gente quer do Abrão aqui como ministro da Educação? Que ele faça dos nossos jovens, nossos filhos e netos melhores que seus pais e avós. É isso que eu espero, que toda a sociedade brasileira espera do Abrão. Eu sei que não lhe faltará empenho, dedicação, patriotismo, entrega para atingir esse objetivo. E ele, assim como os demais ministros que estão aqui, tem carta branca para escolher todo o seu primeiro escalão.